Olá pessoal, chegou uns bonecos que eu recomendei para o canal Eu pedi pela internet, eu achei bem bacana, eu gostei do acabamento Resolvi mudar um pouco do vermelho tradicional do YouTube Porque minha logo é vermelho e azul E eu gostei, feito nesse tipo emborrachado, eu não sei como é o nome A logo do YouTube, em azul e branco Diferente, eu gostei O azul marinho Esse aqui é aquele boné trunk É com a telinha na parte de trás Feche de prática, normal E com essa telinha aqui, que é o boné mais confortável Até para respirar mais a cabeça Como eu dei 30 unidades Me diz o que vocês acharam dos boné Beleza? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto